Ao lado da Solange Cruz, presidente da minha, da sua, da nossa Mocidade Alegre. Gente, tanta gente querendo tirar foto com ela e não é à toa, não é? Sol, eu sei que é um momento de muitas emoções, mas a pergunta é, qual o sabor deste título? Olha, ele é super diferenciado, eu não vou dizer pra você porque foi um ano de muita tensão. Muitas mudanças no critério de julgamento, eu me afastei um pouco da liga, olhei um pouco mais pra minha escola. Isso foi imprescindível, foi muito bom pro meu carnaval, pro carnaval da Mocidade Alegre. Era um carnaval onde as escolas estavam ali, ó, todo mundo no mesmo patamar. E eu vou te dizer que foi muito difícil, porque qualquer uma das escolas, das 14 que dissilaram, elas poderiam ter sido campeã. Principalmente antes de entrar na pista, mas o carnaval ele acontece na pista, né? E aí é que a gente acaba, às vezes, se perdendo ou perdendo algum ponto, o que é natural. Porque o ser humano, ele é imperfeito. E na nossa emoção, às vezes, a gente extravasa e pode acontecer várias coisas. Então a gente entende que muitas coisas ocorreram com muitas escolas, inclusive com a nossa também, e foi na pista. Olha, depois de nove anos que a Mocidade não ganhava um título, ela vem com duas conquistas seguidas. E eu acho que 2023 barra 2024 é especial pra você, não só como gestora, com a marca incrível da sua gestão, mestre sombra com 30 anos de bateria, mas foi um ano que você também teve o casamento do ano. Teve uma 24 horas de samba na quadra, com a quadra mais estruturada, com mais novidades. E também a vovó Solange nas redes sociais. A gente acompanha, é uma vitória que coroa também o lado pessoal da Solange, muito especial, né? Total, né, Raul? Total. Eu não vou dizer pra você, porque várias coisas positivas aconteceram nesse decorrer, né? Meu netinho aí, dois anos já consecutivos campeão, né? Com um meizinho e agora com um ano. Poxa, é... tudo muito rápido, passa tudo muito rápido. Eu já falei pra Marcela que ele é muito pé quente, não sei não. Rosas de ouro, eu amo vocês, mas eu tô achando que esse menino vai ser uma cidade alegre. Então, e fora o meu neto, foi mais um ano de que eu fui coroada, fui presenteada com o desfile lá na Intendente de Magalhães. Ah, esqueci isso aí! Tava faltando alguma coisa. Eu fui em enredo, foi maravilhoso ontem. Que emoção, que emoção participar de um carnaval. Como diz o pessoal do Garantido, pé reché, de pé no chão, de uma galera que vibra, que faz carnaval. Foi incrível, foi uma experiência única. Já tinha sido ano passado em Santos, esse ano na Série Prata do Rio. E tudo isso que aconteceu com a escola. Trinta anos de gestão do Sombra, vinte anos da minha gestão. Da nossa gestão, da minha não, da nossa, porque toda essa comunidade... Eu quero agradecer meu diretor-geral, o Júnior, a minha comissão de carnaval, a toda a equipe de liderança da Mocidade Alegre e a comunidade em geral, porque eles fazem a diferença. Ao meu carnavalesco Jorge Silveira e a toda a equipe de Barracão, porque eles foram demais. Então foram anos, assim, de muitas conquistas, de muitas vitórias. E eu só tenho a agradecer a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Carmo, Gente, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, a bendita almas toda poderosa, minha mãe, a Manjá. Olha, você não tem noção de que foi a minha peregrinação em busca de tudo isso, com mais todo o trabalho que a escola fez. Obrigada por assistir.